A imagem registrada pela câmera de segurança é impressionante. Veja que os veículos estão parados quando, de repente, uma caminhonete desgovernada chega em alta velocidade, atinge uma pessoa, a moto, os carros e, logo em seguida, foge do local. Esse foi o primeiro carro atingido que aparece nas imagens. É um carro 2003, amassou aqui atrás, lá na frente, praticamente acabou. E esse carro é do Daniel, é empresário e agora fica no prejuízo, né, Daniel? Infelizmente, o prejuízo é muito grande, não só para mim, como para as outras pessoas também. A pessoa saiu, do jeito que bateu, foi embora. Infelizmente, nós não sabemos quem é, para o lugar que foi, não conseguimos pegar a placa e só no momento um prejuízo muito grande, não só para mim, mas como para as outras pessoas também, né? Segundo o empresário, o carro não tem seguro e deu perda total. Ele registrou um boletim de ocorrência e o prejuízo chega a quase 30 mil reais. Fizemos uma ocorrência certinha, bonitinha, mas só que até no momento nós não temos nenhuma pista, quem é, quem é a pessoa, nada disso, entendeu? Só mais ocorrência, o boletim de ocorrência foi feito também, não só o meu, sim, de todos os carros estavam lá, mas, infelizmente, o prejuízo no momento é grande, né? O penúltimo carro atingido é do Matheus. O jovem eletricista de 21 anos de idade estava no local no momento do acidente e disse que o susto foi grande. Nós estávamos na conveniência, né, de passeio, aí nós pegamos e foi estacionar na conveniência da SPG Brim, né? Aí nós colocamos os carros tudo no local certo, aí tinha um cara posicionado na frente para sair, porque meu carro estava muito na esquina, aí na hora que eu tirei meu carro da esquina, coloquei na vaga que ele deixou, aí eu peguei e veio a mulher, veio e bateu no carro. Podia matar a gente ali, atropelar todo mundo ali que estava no local, podia bater numa casa também, se não fosse os carros, uma hora dessa era afinado. O prejuízo do Matheus foi de 2.500 reais. Sem condições de arrumar o carro, o jovem espera encontrar a motorista responsável pela batida. Ele tem que trocar a lanterna, os dois para-choques, a tampa do porta-mala e a pintura. A lanternagem é 2.000 por aí, uns 2.500. Eu já ganhei pouco, né, para fazer um serviço desse, aí não dá, não entra nem em orçamento meu, não.